O Mundial de Clubes começa e termina no episódio de hoje, Vini Júnior buscando o primeiro Mundial da carreira. Comentem aí se vocês querem a continuação da série após esse Mundial, manos, porque temos inclusive oferta do Manchester City para deixarmos o Liverpool e irmos jogar com o Pepe Guardiola. Semifinais, vamos enfrentar o Al-Ilau, o mesmo time do Michael, ex-Flamengo. E falando em Flamengo, ele está no Mundial, vai enfrentar o Al-Ilau e provavelmente será o nosso adversário caso a gente chegue na decisão. Time vem a campo com Vini Júnior, Diogo Jota e o Minamino na direita. Eita cara, quando ele joga dá ruim, na moral. E aquele nosso esquema é de sempre, rapaziada. Tá curtindo a série, pode ser o último episódio hoje, vai depender de vocês a continuação para a gente jogar a Copa de 2022. E seguir aí, mano, a trajetória possivelmente jogando com a camisa do City. Mas sei não, fiquem ligados então, fortalece o trampo. Se esse vídeo bater mil likes em 24 horas, a gente continua a séries. Olha aí, o Cuejar também é ex-Flamengo, tá no time do Al-Ilau junto com o Michael que tá lá na esquerda. Bola tá rolando e vamos lá, malvadeza. Vamos pra cima dos caras, fazer o nosso papel, que é vencer e vencer fácil pra chegar na decisão. Já passa embrazado ali no primeiro da marca. Vamos lá, Vini. Chamou de novo, deixou o cara na saudade, chegou pro chute, vem bomba dali. Travado. Aparece o time. Aí o Vini, vamos esperar a passagem ali. Vai encarar nada. Ele deu tapa, pediu de novo linha de fundo. É só cruzar na cabeça. Eita! Eita que ele me perdi esse gol. Que bizonho, cara. Tabelinha ali do Vini, me parece o Robertson. Eu acho que foi uma bola na cabeça, né? Olha aí o que o maluco fez. Que isso, mano? Ele errou. Malvadeza. Com a bola aí já no pé, vem o Liverpool. Tabelinha, olha o Vini. Pediu, recebeu, chamou de novo. Minamino na frente pra ele. Minamino! Oh, eu nunca te critiquei! É gol do Liverpool! Gol do Liverpool! Início Júnior! Rápido pra cá. E a tabela, hein? Thiago Alcântara, Minamino, Vini, Vini, Minamino, Minamino. Vini de novo. Bola na rede. Bola lançada, Minamino com ela. Vini sozinho, rebote nele. Aí não, bebê! Pegou o goleiro. Pegou o goleiro, fechou o ângulo. A gente já dominou chutando em cima dele. E o segundo gol não sai por pouco. Na finalização do Minamino e no rebote. Essa bola era de primeira, velho. Aí a gente falhou feio tentando dominar. Ó o Vini passando. É agora. Vai, moleque. Vai, Vini. Vai, Vini. Vai, Vini. Meteu caneta no rolinho. Sensacional. Vini limpou de novo. Olha o golaço! Aço, aço, aço! Gol do Liverpool! Gol do Liverpool! Vinícius Júnior no rolinho ali na caneta. A jogada que vem limpando. Toque sutil. Sai pro abraço. Vai ter Vini Júnior na decisão do Mundial de Clubes. E sim, pra buscar artilharia. Olha aí. Toma que é de graça. Vem doido não, vacilão. Vini não perdoa. Cabe mais, hein? Cabe mais esse contra-ataque ali. Firmino errou. Passe pro Chamberlain. Outra bola do Liverpool. Vini encosta. Vamos lá, Thiagão. Thiagão no Vini. Vem. Vai tomar meu camisa 22. Vai querer hoje. Vai querer hoje, mano. Sabadão. Sai. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem igual doido. Vem igual doido. Vem igual doido. Ele não vem. Tá com medinho. Vini já viu, tentou passagem ali pro Fabinho. Na verdade é pro Thiago Alcântara. A gente vai ter esse canteio. E vem bola cruzada ali. Passou por todo mundo. Opa, sobra nossa. Aí pede o Vini. Nossa senhora, que passei, meu filho. Fim de papo. 2 a 0. O Alhulau não atacou. Não tinha condições físicas e também futebol pra isso. A gente vence bem com 2 do Malvadeza. E se liga, manos, que a final é contra o Flamengo, que também bateu o Alhul ali por 2 a 0. Será que vai ter lei do ex do Vini contra o time do coração dele? O mesmo time que o revelou pro futebol mundial. E olha como ele evoluiu. Simplesmente 94 de over. Agora, possivelmente, ser eleito aí o melhor do mundo é uma realidade gigante. E é isso, hein? Van Dijk, o capitão que tá na responsa pra levantar a taça. O Vidal lá no Flamengo também, né, cara? Tá lindo demais esses gráficos aqui no Pais e Futebol. O patch da equipe The Best que deixa essa realidade impressionante. Vamos lá pro jogo, mano. Bola rolando. E isso aqui pode ser o último jogo da nossa série aqui. Comentem se vocês querem a continuação e também se vocês querem um novo rumo ao estrelato, caso esse não continue. O Flamengo é quem começa no ataque e tem o escanteio do Davi Luizzi. Sobrou, hein, bebê? Sobrou pro malvadão. Vamos lá, Vini. Vamos lá, Vini. Bota a velocidade. Deu uma penteada ali, uma gracinha pra cima do Arão. Tentamos a caneta. William Arão apelou. O Vini é muito ligeiro, cara. O cara vem doido, ele toma mesmo. Não tem ideia só. Mentira, meteu o rolinho. Ele já veio com o corpo em cima do Vini sem bola. Vamos aproximar aqui pra tentar receber esse passe. Malvadeza. Ah, o BH chegou antes. Opa, sobra a nossa. Vai, só rola. Calcanhazinho maroto, Vini. Solta, bomba Santos. Manda pra escanteio. Opa, aqui tem. Opa, aqui tem. Vini pro Diogo Jota. E tamo sozinho. Tamo solitário. Solitário nessa boa. Ele não foi fominha. Rolou pro Thiago Alcântara. O Thiago finalizou longe. E tava sozinho, mas também tava impedido. Nossa, nossa, nossa. Vai pintar o gol o Thiago Alcântara. Sozinho, solitário. Daquele jeito. É gol do Liverpool. Abrimos o placar na final do Mundial. Num bolão do Diogo Jota. Ih, mano. Aí ficou fácil, né? Na cara do Santos não teve erro. Falta do Flamengo. Davi Luiz bateu direto. Em cima do Alisson. A gente veio aqui só pra barreira mesmo. E vamos tentar receber essa. Vai, Diogo Jota. Tu não tem velocidade. É só inverter pro Vini. Tamo passando sozinho, moleque. Deixa essa, mano. Mete calcanha. Nossa senhora. Era melhor ter deixado. Vini pra dentro. Ayrton Lucas marcando. Olha o Malvadeza. Nossa senhora. Errando tudo agora, mano. Mais um escanteio. Flamengo pressionando. Vem Davi Luiz na bola. A gente volta aqui pra ajudar nessa bola aérea. Aí vai dar contra-ataque. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Tô contigo. 38 minutos. Vem Vini acelerando. Botando o turbo. Luiz lá. Coitado. Não chega nem perto. Vini é um monstro na velocidade. Rolou pro meio. Pra fazer. Perdeu. Perdeu o Luiz Dias. Cara, a gente tá perdendo muitos gols ali o time, né? E esses gols podem fazer falta. Tem mais uma chance agora. Vamos, Vini. A tua é tua, moleque. Chegou pro baile. Limpou. Não. A gente quer fazer gol bonito. Vamos fazer o básico. Não sei se o Vini tá querendo perdoar o Flamengo. Não quer marcar nessa decisão. Já bigou. Recebeu do Everton Ribeiro. Ganhou uma. Ganhou duas. E tem escanteio. Mais um pro Flamengo. Vai bola ali. Eu nem vou ficar aqui perto. Na moral. Vou ficar no encaixe pro contra-ataque. Vamos secar essa bola aí. Davi Luiz na batida. Vai mandando fechadinha. Fechadinha demais. Defesa rasga. E tem agora. Do jeito que a gente quis. Vamos lá, Vini. Acelera. Tem duas opções ali na frente. Tem marcação chegando. Tem ali a bola. Tem. Ah, não passou, cara. Não passou. Pressão deles, hein? 77 minutos. Vai na boa. Davi Luiz. Erra esse cruzamento pra dar a nossa chance do segundo gol. Tem bola sobrando. Afasta a zaga. E tem agora. Vamos correr pra direita. Quem tá ali na frente. Tem opção ali do nosso centroavante. Mas o Vini prefere correr pela ponta com espaço. Felipe Luiz é lentaço. Tu tá ligado. Então vem, Felipe. Então vem. Ele é lento. O Vini carrega. Dá o passe e bola. Volta no Vini de novo. Linha de fundo. Rolou pra fazer o segundo. Que isso, mano? Que chute foi esse, meu Camisa 11? Tava livre, mano. Dava até pra parar a bola. Pra pensar no chute. Ele fez isso. Mais, mais, Liverpool. Nas costas do Vidal. Aí sim, posição legal. Posição legal. Vem goleiro. Vem comer. Vem comer o drible. Vai no pênalti. Não tem. É gol. Gol do Liverpool. A lei do ex acontece. Gol do Liverpool. Não perdoa, né? O Vini comemora o gol. Olha aí que golaço, né? A gente recebeu o lançamento num momento exato nas costas do Vidal. Limpamos o Santos. Sofremos um pênalti que o juiz não tinha dado. Mas fizemos o gol na sequência. Abre mais. Flamengo dando espaço pra cacete. Olha a bola chegando pro Vini. Botou na frente aí. Ficou na moral na trave. Ah, Vini. Caraca, mano. Deu pra dominar tudo ali. E a gente carimbou a trave. Mas tem escanteio. Tem bola. Tem o Vini chegando. Quem sabe? Manda curta. Manda curta. Mandou errado. Vini devolve. Ele tava impedido? Não tava. Não tava. E agora? Vem pra cima. Rodinei. Rodilindo. Não veio. Arturo Vidal vai vir pra dar pancada. Vini faz graça. Vinicius Júnior só na gracinha. Vamos, Vidal. Vamos, Vidal. Não aguenta. Não aguenta correr. Vini chegou. Cruzou. Pra fazer o terceiro. Bola sobra. Felipe Luiz afasta. Vai terminar a final. O Liverpool vence o Mundial de Clubes. Um do Vini. E dois da semifinais. O artilheiro da competição. E depois, esse é o esquema, hein, cara? Comentem aí bastante. Deixem bem likes. Se tiver mil likes em 24 horas, a gente segue mais uma temporada nessa série. Caso não, mano, a gente encerra. E deixa aí pelo menos o Vini com a Champions. Mais uma Champions. E mais um Mundial. E o primeiro Mundial de Clubes. Com uma chance enorme de ser eleito bola de ouro nesse próximo ano. Já que ele tá com 94 de over. Olha o Vini levantando a taça aí do Mundial. Comentem muito. Por quê, mano? Se não tiver os mil likes, provavelmente em breve a gente vai iniciar um rumo ao estralato de verdade. Aquele raiz do canal. Um jogador criado pela gente. Tamo junto. E até mais.